De tudo que você contou, desses seus 71 anos de vida, qual foi o momento mais difícil que você passou? Se pudesse pontuar um. O meu sexto filho, eu sempre tive partos normais, eu comecei a ouvir que ele podia estar correndo perigo e eu comecei a falar com Deus, ele está correndo perigo, me avisa, me avisa, me avisa e eu não estava entendendo o que era muito bem, mas na hora que eu entrei em trabalho de parto, em trabalho de parto, que começaram as contrações na casa, eu me lembro que eu falei, Pepeu, eu estou tendo uma contração para cada 15, 20 minutos, vamos para o hospital? Vamos. Quando parou no primeiro sinal, que o carro parou, veio a contração, coincidentemente, na hora que ela veio, aquela dorzinha assim, que é meio no rim, um negocinho assim, eu ouvi assim, faça uma cesárea, ligue as trompas, o cordão. Não liguei e falei, não, eu estou querendo fazer uma cesárea, porque eu já tive cinco filhos botando para fora, porque você tem que ter aquela força e aí vai. E eu acho que, de repente, poxa, mais um, faz logo uma cesárea. Falei, devo estar cansada de parir? Nada disso. Continuou o carro, passou aquela contração, parou num outro sinal, a contração veio de novo. Faço uma cesárea, ligue as trompas, o cordão. E assim foi até eu chegar no Hospital Samaritano do Rio, onde a gente entra, entrei com o Pepeu, Pepeu deixou o carro ali mal estacionado, entrei no apartamento, ele falou, vou descer correndo para estacionar, legal, legal. Fechei a porta e cheguei para Deus e falei, Deus, você tem que me falar. Você está falando comigo ou eu estou já achando que, poxa, vai fazer força de novo, não precisa, toma uma pelidural. Fala comigo. Aí eu peguei uma placa, que na época tinha sido materializada até a metade, que era aquele tempo do Rá, e falei, bem, se essa placa está materializada só até aqui, e se for para eu fazer uma cesárea, que materialize o restante, gritei o famoso Rá que eu falava, e olhei e não materializou nada. Eu falei, está vendo aí? Não é para fazer nenhuma cesárea. Está tudo doido. Aí eu ouvi Deus falar assim, pede a mesma coisa ao contrário. Falei, ah, beleza, então já que não é para materializar, confirma, já que não é para fazer cesárea, confirma materializando. Bom, nada. Falei, e Deus, nem para uma coisa nem outra, não confirma se é, se não é? E agora? Ele falou, vou falar com você na cisma. Então a cisma é um lugar que Deus vai falar. Se você cismar, a lei de trânsito do mundo espiritual é a mesma. Na dúvida, não ultrapasse, não ultrapasse. Eu acho que se o Senna, na dúvida que ele teve, ele dissesse, eu não vou, não vou, ele estaria vivo e teria mudado toda a indústria com segurança. Ele é um homem rico, eu já poderia, né? Então, eu na hora falei, então tá bom, eu vou ficar dizendo dentro de mim, vou fazer uma cesárea, vou fazer uma cesárea, não vou deixar ninguém ouvir, vou falar em pensamento, e se eu não sentir na cisma nada, é para fazer. Se eu sentir, é porque não é para fazer. E aí, quando o Pepeu chegou, eu falei, Pepeu, eu quero uma pelidural. Ah, é? Quero. Aí veio todo mundo pelidural. Beleza, que é assim, eu posso raciocinar, não preciso fazer a força, só na hora H, não vou. E fui, passei para a maca, então tinha uma médica que fazia a sutura do períneo, fazia aquela plástica, e o meu médico já me esperando lá, doutor Paulo, na época, eu tinha feito doutor Cláudio Basmal também do Parto Leboaier, e estava ensinando doutor Paulo, porque eu estava no Rio, como teria que ser o que o Cláudio fazia. Estou indo, e a mulher, a doutora olhou para mim e falou assim, baby, está acontecendo algum problema? Eu falei, por quê? Você está fazendo uns movimentos assim com a cabeça? Falei, não, é que eu estou orando, eu estou falando com Deus. Ah, então tá bom, eu estava assim, vou fazer uma cesárea, hein? E não sentia revolta nenhuma. Aí, quando chegou na mesa do parto, que ele coloca a minha posição bonitinha, ele falou, baby, pode fazer a força. Aí eu perguntei pela última vez para Deus, Deus, eu vou fazer uma cesárea. E não tive nem uma revolta no meu coração, no peito aqui, sabe, quando você sente aquela aflição? Aí eu falei de novo, olha que eu vou fazer uma cesárea. Aí eu falei, doutor Paulo, é uma cesárea. Ele olhou para mim e falou, mas baby, não preparamos nada, não tem nada, você está preparada para um parto normal, é o sexto, todos foram normais. Aí ele olhou, parou, eu falei assim, o senhor faz um favor para mim, o senhor pega o, 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 dá um laço nas trompas, não corta não, porque eu posso querer ter filho, o senhor só vai lá e puxa o lacinho, tá? Aí ele falou, baby, não dá para fazer. Aí eu falei, por quê? Ele disse, porque o seu bebê está encaixado. Quando ele falou isso, se tornou o momento mais difícil da minha vida, por quê? Porque eu tinha certeza que Deus estava falando comigo e o médico me deu o quê? Um ultimato. É. Não. Quando ele falou isso, eu fui para Deus desesperada, falei, me perdoe, eu demorei muito, eu devia ter falado lá no quarto, falei, Deus, e agora? Senti aquele silêncio, eu disse, doutor Paulo, então o senhor quebra a minha bacia, abre a minha barriga, faz o que você quiser, porque por baixo ele não sai. Caramba. Aí dei outra dura nele. Ele olhou para mim, abriu um olho assim, o olho dele, eu me lembro que levantou aqui assim, ele falou para o anestesista, aumenta a anestesia. E eu segurei e ele segurou. Quando ele abriu a minha barriga, eu senti aqui soltar. Eu estava hipersensível, mas estava tranquila. Quando ele abriu a barriga, a médica olhou para mim, veio e falou, filha, que intuição foi essa? Eu falei, por quê? Ele falou, seu bebê tem três voltas no pescoço. O senhor já estava sendo enforcado. Nossa. Foi o meu melhor parto. Foi o parto mais maravilhoso da minha vida. Caramba. Porque Deus falou comigo, meu filho foi salvo. Eu e ele, né? E eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. E eu falei, nossa, jogou duro a pampa, mas eu ouvi. Jogou duro, mas eu ouvi, porque a gente não cria essa intimidade com Deus durante a vida. Então, numa hora H, você quer achar que é você que não está conseguindo perceber. Mas eu fiz um trato. Fala comigo. Ele falou, falo na cisma. Que é o nosso primeiro lugar humano, né? Cismou. Não estou querendo sair, não. Estou sentindo. Não sai, bicho. Não sai. Não está sentindo. Não sai. Olha, eu estou subindo nesse avião. Não quero, não. Não vai. Seja corajoso, corajosa. Seja, sabe, ousado, destemida, destemido. E volta e olha e vê. Não estou sentindo paz. Não faz. Não faz. Ele vai avisar ali. E resultado. Esse médico não tinha como mais me agradecer. Foi o parto único que eu consegui fazer 40 dias de... Como é que se chama depois do parto? Como é o nome? A quarentena, né? A quarentena, eu fiquei de princesa, rainha o tempo inteiro. Na hora aí que eu não posso subir escada. Não posso não sei o que é lá. Não posso não sei o que é lá. E eu... Não tenho que comprar camisolas incríveis da Vitória Ciclo de com bordado. Eu fiquei toda feminina. Aquele bebê mamando, mamando aquela coisa. E eu dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu considero esse parto um parto muito divino na minha vida. Todos foram divinos. Mas esse parto, eu tive o privilégio de saber que a mão de Deus é sobre a vida desse filho. A mão dele estava ali, sobre a minha e a dele. Sabe? E eu tive que ter um posicionamento casca grossa. Então, eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida, depois do de fugir de casa. Ganhou do de fugir de casa, que foi muito difícil. Então, eu acho que eu não fui agressiva com o meu médico. Eu apenas acreditei mais em Deus do que nele. E tive a vitória. Deus é. Deus é. Deus é.